E aí da perna espada com braço tem como tem caralho se liga Merda e velho se liga aí toma facada eu tô tentando calma aí eu não sou mestre em palha nesse jogo e tem que ter algum A gente fez personagem novo velho vai ser um puta Rússia tá ligado não queria fazer esse negócio de novo sabe pera 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 Olha essa frecha essa flecha começa a frecha essa frecha Olha essa frecha Como que dá ele dá backstab mano sem mão tipo ele enfia a mão tá ligado Aonde no cara tá ligado Da backstab sem mão sem arma né velho É não Backstab sem mão ele dá um parry Ele faz a volta e bate com o cotoco na coluna do cara tá ligado com só um cotoquinho no braço de porra É sem arma Melhor ainda Como é que ele consegue parear uma faca sem mão e chute no cu Sem mão e chute no cu É moleque porque você quer se envolver aqui É porque o moleque da boca do cenoura me deu um chute no cu Vocês lembram dessa cena da cidade de deus Vocês lembram Ai vai ser o seu jogo mano O cara vira Faz a volta e dá um chutão no cu e mata o cara tá ligado O cara morre inediatamente Ooooooh 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 Ele manda um uoh Tá ligado Ooooooh 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 Os Arc Jake Só com chute no cu Você mata ele velho Esse vai soltar um Ooooooh O Ben do Diamando tentando derrubar o Dragon Rider Olha lá velho o backstab é soco no cu Olha lá É soco no cu mesmo pô Soco no cu Sim o virus Vai de novo backstab Vai de novo backstab Olha lá o soco no cu Caralho até morri depois dessa Olha só mano Meu Deus O 3 é mais pesado que o 2 Pra mim ele parece ser muito pesado O 3 é assim O 3 é melhor otimizado Mas ele Ele é pesado né Ele é pesadão Volta aqui seu pequenino Filha da puta Olha o robôzinho do Star Wars Isso meu O Star Wars tinha muito efeito sonoro engraçado mano Quando o R2 morria No Lego Star Wars Ele fazia aquele grito Igual quando ele toma dano Tá ligado No filme É É É esse mesmo O R2 fazia um Uoooo Uoooo Quando alguém chegava Ele dava um chute no cu Um soco no cu Do R2 Dava um chute na HDMI do cara Dava um chute na entrada da HDMI dele e ele só uô até engrossava, normalmente ele fazia uôô quando você chutava a HDMI uôôô ai rapaziada esse programa trabalha com computador aí ó, pornografia robótica é o futuro pornografia robótica é o futuro né mano, é a rapaziadinha aí que tá estudando pra entrar no mercado de trabalho, ó. Mercado dos trabalhos. Mercado dos trabalhos. Ai, caralho. Tem um jeito de fazer, mano. Não, vai tomando seu cu, porra. Vai tomando seu cu. Que isso, cara? Ok, obrigado. Ok, brilhante. A vida. A vida. Meu Deus. Pô, eu não tô pegando nem backstead, nem hitpush, nem nada. O que que... What the fuck? O que 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 que